Bom galera, eu acho que hoje é dia de a gente falar um pouquinho sobre esse NXT 2.0, mas meio que uma análise geral sobre ele aí, depois de ter passado mais de um mês aí de NXT 2.0, né? Eu tô gravando ele até antes do especial do Halloween, então saibam disso aqui, porque talvez eu traga algumas informações não tão atualizadas, mas eu quero meio que dar a minha opinião sobre essas modificações que o NXT passou e pra onde ele deve estar se caminhando aí, então, né? Bom, a gente tinha um NXT bem diferente antes dessas modificações, e aí diferente não é apenas na arena, que eu gostei da mudança da arena, eu não gostei das cores ainda, tá? As cores eu achei bem bobas, mas o público de modo geral ali, naquele caldeirãozinho, deu a impressão de que é até maior ali o local, né? Eu achei mais dinâmico terem feito desse jeito, tá? Eu acho que as cores realmente aí é o que atrapalham um pouco, né? Eu gosto de cor escura, então eu não curti muito esse negócio colorido, né? Mas assim, dá pra notar que a ideia lá que se dizia que o NXT passaria a adotar, ela vem sendo colocada na prática, que é o quê? Buscar lutadores mais jovens, mais altos, mais fortes, com mais aparência, buscando também ver aí se eles conseguem desenvolver um carisma nesse tempo de NXT, ou seja, o perfil mudou, né? Nos últimos anos, o NXT era comum ver alguns lutadores e lutadoras ali chegarem com uma idade um pouco mais avançada, ou não só isso, ficarem muito tempo no NXT, e quando eram jogados pro main roster, já tinham 36, 37, 38 anos, alguns até mais do que isso. Então, o NXT que inicialmente começou como uma base para o main roster, se tornou uma terceira brand, né? Já não servia mais pra formar estrelas pro main roster. E assim, esse era o tipo de coisa que eu tinha um pouco de crítica, se vocês forem puxar alguns vídeos bem antigos do NXT, talvez em 2016 ou 2017, por aí, eu falava que pro futuro, pro main roster, existia esse problema, porque aí muitos caras talvez pudessem fazer coisas muito legais, muito interessantes no NXT, eu vou dar o exemplo, por exemplo, da Antispy Uriera, do Tommaso Ciampa, do Johnny Gargano, que fizeram ótimas histórias e validades no NXT, ótimos combates, mas que poderiam ter guardado isso pro roster principal. Mas não acontecia isso no roster principal, acontecia no NXT, que era épico, né? Nada vai apagar isso. Só que ao mesmo tempo ali, às vezes eles já tinham feito coisas demais na brand amarela e acabava que no roster principal, que deveria ser lá o foco, já não sobrava. E aí muitos desses caras chegavam no roster principal, passavam por modificações, faziam um debut diferente, mudavam o personagem, ou a WWE simplesmente desistia, porque a visão que a NXT tinha sobre determinado lutador e lutadora era uma, e que os caras do main roster que comandam seria outra, né? Então, é o que o próprio Adam Cole falou recentemente em uma entrevista. Esse NXT 2.0, ele tenta voltar um pouquinho nas origens ali do que era pra ser o NXT pra preparar esses caras pro main roster aí como foco principal, como objetivo. Já não é mais uma brand mais, não dá pra considerar. Não significa que não tem que ter audiência, que não tem que ter qualidade, mas não é o foco principal hoje. Hoje o foco é realmente fazer esses superstars chegarem fortes e do jeito que o main roster quer, sabe? Não vai precisar passar por modificações, já vai chegar com o produto certinho, é só encaixar depois em alguma história. E que sejam jovens. A questão da idade eu acho boa, a questão do perfil eu entendo, né? Eu acho válido. Pra mim o grande problema é quem está observando isso, né? Eu não acho que Bruce Prichard e John Laurie Knight deveriam estar nessa função. O Vince vai ter que ficar, o Vince é o dono da porra toda, não tem como tirar o Vince de lá, né? Eu acho que eles poderiam então pelo menos adicionar alguns caras juntos, né? O Triple H deveria ser aí um dos caras a tomar essas decisões. O nosso querido Paul Heyman é muito bom também com esse tipo de visão, poderia dar meio que um auxílio nisso, né? Mas vamos lá, por exemplo, a gente tem o LA Knight que está por lá e ele já tem seus 38, 39 anos. Esquece, esse cara não é um homem aí que no NXT está sendo montado pra chegar no main roster. Ele até pode participar do main roster, mas não é projeto aí da WWE pra um grande superstar. Ele pode fazer igual o Darren Priest, chegar lá com 38, 39 anos, ter um post de não sei quantos anos, mas acabou, né? O Tommaso Ciampa, ele tem uma linda história na NXT, não é um cara velho, velho nem muito novo, ele tem 36 anos, é o atual campeão. Eu acho que vamos deixar ele como o experiente da NXT pra ajudar essa garotada. No roster principal, tenho minhas dúvidas se ele chegará aí um dia, né? Eu acho que a história dele vai ficar pela NXT mesmo, que já é bonita, mas não é alguém aí que a WWE deve enxergar como um grande superstar lá, uma grande estrela pro roster no futuro. Esquece, hoje a função dele vai ser outra. Agora, o Brun Breaker, o sobrinho do Scott Steiner, né? Ele, por exemplo, é aí um dos caras mais jovens que tá ali, é um dos caras com mais potencial também, é um bom lutador, né? Vem de uma família vitoriosa no wrestling e demonstra, então, pelas primeiras semanas, pelo primeiro mês que a WWE quer investir nele. Ele vai disputar o Tito da NXT no dia que eu tô gravando, não sei se ele ganhou ou se ele perdeu, até porque não sei que dia tá saindo esse vídeo pra vocês. E assim, ah, beleza, ele não veio do wrestling em si, né? Tem gente aí que era jogador de futebol americano, vai ter outros casos aqui que eram caras que eram atores, outros que eram fisiculturistas, outros que eram jogadores de basquete. Gente, não tem problema. É um perfil que a WWE tá até tentando buscar agora, né? Você teve ali no main roster já chegando o Gable Stevenson, medalhista olímpico, que já teve no passado, o Kurt Schengel chegou também com o medalhista olímpico. O The Rock era jogador de futebol americano, o John Cena era fisiculturista, o Randy Orton veio de família também ali do wrestling, que ajudou ele a entrar ali na WWE, né? O Roman Reigns, jogador de futebol americano também. Então, não precisa exatamente vir do wrestling em si, ou pagar a dívida no Japão, nas Indies, seja onde for, né? Você tem casos de sucesso, inclusive, talvez até mais casos de sucesso, de caras que vieram dos outros mundos. O Hulk Hogan também, ele não veio do mundo do wrestling, ele foi entrando depois, né? O Cameron Reigns eu acho muito interessante porque ele já funcionava no antigo formato do NXT, né? Ele é engraçado, ele tem um personagem interessante e é bem jovem, é um nome pra ficar de olho. Você tem o Carmelo, o Carmelo que atualmente, no dia que eu tô gravando, é o campeão norte-americano também. Um nome jovem, talentoso, que a WWE, ao que parece, também tá de olho. Joy Gacy, né? Joy Gacy, ele é um negócio meio esquisito, ele é bom em ringue, mas ele tem uma gimmick diferente ali, que a gente não sabe se é heel, se é face, se é twinder, qual que é o objetivo dele. Ele fala de promover paz ali, trazer algumas polêmicas, que é uma coisa que a WWE tá tentando trazer pra esses novos personagens também. Os caras, eles, cada um tem um perfilzinho diferente ali e alguns com carisma, outros mais sérios. Diferentemente das antigos personagens que se tinha no NXT, que muitas vezes eram talentosos, mas faltava um pouco de personalidade que atraísse o público em geral. Esses daí estão sendo montados pra isso. Aí o cara chegava no main roster e não sabia pegar o microfone e fazer uma promo. não conseguia desenvolver uma rivalidade, sabe? E aí ficava difícil. Hoje, espera-se que com essas mudanças não tenha esse problema. Odyssey Jones, esse é um dos meus favoritos, cara. Odyssey Jones aí, que lembra muito o Mark Henry ali pelo corpo, pela aparência. Muito talentoso, né? Ele tá atuando ultimamente como Babyface, mas eu acho que como o Hill, combina muito mais, porque ele tem uma aparência, assim, intimidadora, sabe? Tipo, se olha pra ele, ele fica com medo. O cara, ele é zica, né? Muito bom, né? E, assim, a aparência vai contar bastante nessa próxima fase da WWE, você pode ter certeza. Então, são nomes que, assim, daqui a alguns anos vão estar no main roster e estão sendo montados pra ser as próximas grandes estrelas. Igual a gente teve nos últimos anos aí. O Strowman, que inclusive foi nesses modos também. Não tinha nada a ver com o Wesley, então isso deu bem. O Seth Rollins, que também nos últimos anos cresceu. Você teve nesse período aí o Roman Reigns, que cresceu. O Jim Ambrose, o Bray White ali, né? Alguns relampejos ali do Finn Balor, do Kevin Owens e tal, né? Você tem o Pete Dunne, que esse aí é jovem há muito tempo. Tem uma experiência já na NXT pelo tanto de anos que ele tá lá. Então, também é um nome que a WWE vai ficar de olho nele. Eu acho que não vão desperdiçar o Pete Dunne, mas talvez ele queira sair por não gostar do perfil que a WWE adota ultimamente. Não sei. Mas é outro que tem que ficar de olho aí, porque falava-se muito do investimento dele há muito tempo. E ele continua sendo jovem e com potencial. Você tem o Von Wagner, né? Que logo no primeiro episódio da NXT 2.0, ele já foi disputar o título da NXT. E aí a WWE vem tentando tratar ele como um babyface aí. Um cara aí que vem se moldando, grande, forte. Pode ver que o perfil é sempre esse. Você tem aí o Choquim, né? Choquim, eu não sei como pronuncia. Que é aí, os caras falam que é o novo Roman Reigns, por causa da tatuagem, por ser bonitão. Mas é outro também do mesmo perfil. Grandalhão, musculoso ali e tal. Parece ter um pouco mais de carisma dentro desse personagem dele. Então, pra ficar de olho também aí, que pode ser um dos futuros. Você tem o Ângelo ali, né? O Tony Ângelo ali também é outro. Carismático, grandalhão, forte. Acho que mais a questão do carisma mesmo, uma gimmick um pouquinho diferente, que é pra ficar de olho. É o perfil que a gente fala. O Harland, né? Que muitos conhecem como Parker Bordeaux ali, que seria até então o novo Brock Lesnar, né? Igual alguns falam aí, né? Que é outra aí também, que deve tá vindo aí pra ser um Superstar mais amedrontador, mais bruto também. Então, é pra ficar de olho, porque ele deve ser um dos futuros aí na WWE. Na divisão feminina, a gente tem, por exemplo, a Kent Silleray, que eu acho que a WWE não vai descartar ela, sabe? Ela tá grávida no momento, mas quando ela voltar uma altadora do nível dela, acho que vai ajudar muitas demais. Mas, tenho dúvida se ela já chegou em rosto, porque ela já não é novinha, né? Esse é a grande dúvida. Mas você tem, por exemplo, aí a Cora Jade. Cora Jade aí, Jade, não sei como pronuncia exatamente, a menina do skate, já chegou bem também, já chegou vencendo. É novinha pra caramba a WWE. Na divisão feminina, ela, pelo menos nesse aspecto, não mudou muito, porque ela sempre quis realmente Superestrelas um pouco mais jovens. Ela investiu, assim, uma ou outra ali que passava dos 30 anos, ela gostava de Superestrelas abaixo dos 30 há muito tempo, né? E, assim, eu acho que eles vão mesclar os perfis aí. E a mesma coisa que eu falei, nós vamos falar aqui. Gente, tem Superestrela que antes de entrar pro mundo do wrestling era modelo. Alexa Bliss, Liv Morgan. Então, tem problemas hoje em dia da WWE pegar Superestrela aí que não vieram do mundo do wrestling exatamente. Algumas vieram, outras não, né? A Bayley era fã de WWE como criança, depois foi crescendo ali no mundo do wrestling. A Charlotte era jogadora de vôlei. Depois que ela foi entrada no mundo do wrestling ali, quem ajudou foi a própria WWE, junto com o Rico Flair ali, que conseguiu introduzir ela, né? Então, tem várias Superestrelas aí que a carreira delas ali era outra coisa. Era atriz, era dançarina e foi conseguindo entrar, né? Então, não é nenhum absurdo algumas Superestrelas aí que estarem chegando agora não tiverem pagado dívidas aí em outras companhias. Electra Lopes também, nova, né? Parece grande. Inclusive, é um perfil que eu acho que a WWE tá buscando agora na divisão feminina. Superestrelas fortes fisicamente, sabe? A gente vai falar daqui a pouco da Raquel Gonzalez. Aí você tem a Rhea Ripley, que já tá lá no Wayne Roster. Bianca Belair. Charlotte. A Electra. Tipo, Mandy Rose. Tipo, Superestrelas fortes fisicamente. Me parece estar indo nesse rumo. Falando de Mandy Rose, tem a atração tóxica, né? Ela aí acompanhando a Jace, acompanhando a Didi também, também conhecida como Priscilla Kelly. São novinhas, né? A Mandy Rose um pouquinho mais velha ali, de 31 anos, mas não tem problema também, né? Com um perfil diferente ali, né? O pessoal também exagera e fala que a divisão feminina agora está ali voltando na era das divas. Por causa dessa Estevam. As demais estão a mesma coisa ou estão normais ali, sabe? Mas por causa dessa Estevam ficam falando isso, que não é verdade. É só essa Estevam que tá agindo dessa maneira mais diva, assim, né? De utilizar com as roupas mais apertadas e tal. E é um perfil que a WWE parece que quer voltar aí, pelo menos dentro dessa Estevam, entre essas Superestrelas, né? Vamos lembrar que a WWE tentou fazer outras Estevam femininas aí e com outros perfis e nenhuma foi pra frente. Essa talvez agora a gente consiga ver alguma coisa. E querendo ou não, já puxou muita mídia já elas ali, né? Seja pelas críticas ou pelos elogios, querendo ou não, isso é muito bom pra WWE. Esse engajamento que gera, né? Você tem aí a Indy Hartwell também, que foi sombra ali da Cancel Ray durante um tempo. Depois agora do Dexter Luminis também, né? Mas é jovem. É jovem, ganhou muita mídia, aquela linguagem de casamento do Dexter e tal. Por conta disso, é bom ficar de olho que talvez ela tenha um pushzinho, né? Você tem a Kayla Ray também, ex-integrante lá da NXT UK. Jovem, também pode ser utilizada. Eu não tô falando todos os Superstars, todas as Superestrelas, tá? Tem gente aí que tem mais de 30 e poucos anos, 40 anos. Eu não vou nem citar porque acho que é um consenso aí. O próprio Johnny Gargano, por exemplo, que acho que nem chega no main roster. E se chegar, não deve fazer grande coisa. Já era do produto passado do The NXT. Atualmente, talvez não vai dar certo. Vocês estão vendo aí na tela, por exemplo, a Meiyan, né? Que também é uma Superestrelas com uma gimmick diferente, assombrada. Tipo, botar medo, uma gimmick aí. Não sei se a WWE vai querer aproveitar hoje em dia, mas é jovem também, pra ficar de olho. Como eu falei, Raquel Gonzalez, Superestrelas jovem também ali. Forte fisicamente, lembrando o perfil da Bianca e da Rhea Ripley. A Scarlett, que a gente não sabe se vai pra NXT, mas eu não sei no dia que eu tô gravando. Pode ser que ela vá pra NXT aí, com uma nova gimmick também. Tem um perfilzinho aí também. Não sei como que vai ser a gimmick, mas poderia ser a lá, a atração tóxica, né? Mais um estilo diva. Você tem a Zoe Stark também, que chegou a ser campeã de duplas aí feminina. Não sei se ainda é no dia que eu tô gravando aqui. E ainda é, junto com a Yoshu Rai. Inclusive, é outra da lista também. Duas Superestrelas um pouquinho mais jovens. E o Yoshu Rai já passou dos 30. Zoe Stark ainda não, mas não chega a ser tipo 36, 37 anos. Tem uma que eu não sei o nome. Quer dizer, eu sei o nome que ela tá usando. É Legend Lash. Mas eu não sei bem quem ela é. Não tem nem perfil dela em Wikipedia, Wikwestern, nem nada do tipo, né? Também uma Superestrelas que parece ser grande e forte ali, né? Mas eu preciso saber a idade. Preciso saber qual que é os interesses da WWE em cima dela. Mas é um perfil que me parece ser aí o que a WWE vem buscando. Superestrelas fortes, fisicamente maiores ali. Mulherões, né? Menos perfil de menina e mais perfil de mulheres mesmo. Assim, de modo geral, né? Então é isso, gente. Foquem nesses nomes que eu tô citando aqui nesse vídeo. E voltem daqui a alguns anos. Vamos ver se alguns deles aí conseguiram de fato se consagrarem dentro do main roster. Vamos ver se os resultados vão dar certo.